Oi Deus Uh Quanto grito Cadê Cadê a senhorinha que você está dando tchau Cadê? Dá tchau Tchau Dá tchau pro Lodo Tchau pessoal Tchau 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 Tv gente Papai fala tchau, tchau 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 pessoal, tchau tchau Ah, meu Deus, ele só fala quando ele quer pessoal, é meu loirinho fofinho tchau É minha ou tchau? Minha ou tchau? Minha ou tchau? Minha ou tchau?